E aí galera, todo especial do YouTube, aqui é o professor José Carlos do canal Matemática Boa. É uma questão aí bem atual, né, da Fundatec 2020, nós vamos estar resolvendo agora duas questões nesse vídeo, tá? O volume de um palepípedo é dado pelo produto de suas medidas. Se aumentarmos 10% em cada medida, seu volume será aumentado em cerca de quanto, né? Quantos por cento? Galera, lembrando que a fórmula para volume de um palepípedo, vamos colocar aqui, é multiplicar um palepípedo que tem três dimensões, tá? Nós vamos multiplicar as três dimensões dele. Lembrando na matemática, com aumento de 10%, né, eu tenho 100%, com mais 10% de aumento, vai para 110%. Isso significa, esse símbolo de porcentagem, significa dividido por 100. Então, 110 dividido por 100, isso aqui vai dar 1,1, tá? 1 vírgula, deixa eu puxar mais para cá, 1 vírgula 1. Então, o fator de multiplicação de algo que aumentou 10%, é só você multiplicar por 1,1. Então, se as dimensões dele, são três dimensões, né, essa aqui vai ficar 1,1A, porque vai aumentar, né, 10%. O B vai ficar 1,1B, porque aumentou 10%, e o C vai ficar 1,1C. Então, cada medida aqui, ó, nós multiplicamos por 1,1, o B por 1,1 e o C por 1,1. No final das contas, nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui, ó, 1,1 vezes 1,1, vezes 1,1. Nós já fizemos aqui, você pode, depois, como atividade extra, aí, tá fazendo esse cálculo, né? Isso aqui vai dar 1,331. Aí, a gente coloca, né, eu multipliquei só esses valores aqui, ó, só os números, né? Aí, ainda vai ter o A vezes o B vezes o C. Em relação ao início aqui, aonde começamos, né, o que aumentou no final das contas, porque aqui terminou, né, o volume desse parepípto com cada dimensão aumentando 10%, o que aumentou, na verdade, foi esse 1,331, né? Quanto que dá isso em porcentagem? Se nós pegarmos um aumento de 1,331 e subtrairmos de 1, que é o 100%, 100% na matemática, ó, 100% é 100. O símbolo de porcentagem significa dividido por 100, né, é 1. Então, quando eu tenho 1, é 100%. Então, fazendo essa subtração aqui, né, nós vamos obter 0,331. Multiplicando por 100, pra achar isso aqui em porcentagem, sempre que eu multiplico por 100 o número decimal, eu vou achar o valor dele em porcentagem. Então, é aproximadamente 3,1%. Como ele falou, será aumentado em cerca, né, aproximadamente quanto? É 33%, tá, galera? Então, seria aqui a letra, a letra E, tá? Essa questão seria a letra E, a resposta, né? Nós vamos refazer aqui mais uma questão muito interessante, não saiam do vídeo, né, agora. Vamos ter que diminuir aqui um pouquinho. Eu agradeço muito, né, primeiramente, a Deus aí pelo sucesso dos nossos vídeos aí no YouTube. Agradeço a cada um de vocês que fazem parte dessa família maravilhosa, né, nesse projeto maravilhoso. Vamos fazer essa questão aqui que é muito interessante. Um trabalhador recebe um salário de R$1.560,00. Sabendo que esse trabalhador gasta 2 quintos desse salário em aluguel e 1 quinto em alimentação e 1 sexto em transporte, e nesse mês teve uma despesa extra de R$97,00, quantos reais restaram o seu salário? Então, nós vamos achar, né, por exemplo, com o aluguel, vou colocar aqui, ó, com o aluguel ele gasta 2 quintos, né, do salário dele. Então, R$1.560,00 nós vamos multiplicar por 2 quintos. Aqui, lembrando que aqui embaixo tem 1, né, então você faz, ó, 1.560 multiplicado por 2, nós já fizemos essa conta aqui, vai dar 3.120. Você pode fazer aí como atividade extra. Dividido por 5 vai dar 624, que ele vai gastar com o aluguel. E aí você vai fazendo com as outras coisas também, tá? Um quinto, né, ele vai gastar com alimentação. Então, você vai fazer 1.560 vezes um quinto. Apesar que nem precisa fazer esse cálculo, porque se 2 quintos é 624, 1 quinto vai ser a metade, né? Você vai fazer essa divisãozinha aqui, mas vão ter 312, que é a metade. Nem precisava fazer todo esse processo, tá? Mas tudo bem. E agora, eu fui na ordem aqui, né? A, B, C e começa com C também, ó. 2 quintos com salário, 2 quintos com alimentação e 1 sexto com transporte. Não tem nada de C, não. É transporte. Com transporte, ele gasta 1 sexto. Então, nós vamos fazer 1.560 vezes 1 sexto, tá, gente? Lembrando que aqui embaixo tem 1. Então, você multiplica a parte de cima pela parte de cima. 1.560 por 1 dá 1.560. E aí, você vai dividir esse negócio por 6. Essa conta que você faz aí, a parte, vai dar 260. Nós já fizemos aqui, tá? E a atividade e despesas extras, ele vai ter aí uma despesa extra de R$97,00. Vamos somar todas essas despesas, né? Somando tudo, essas despesas aí, né? Nós já somamos aqui. Deu, aqui vai dar 6, 13, né? Vai 1. Aí, vai ficar 4, 10. Nós já fizemos essas 19, né? Vai 1. Aí, vai ficar aqui 9, 11 com 12. Aí, vai mais 1, né? Então, vai ficar 1.293. Aí, nós vamos descontar de 1.560, o 1.293, tá? Aqui vai dar 7. Emprestou um daqui, ficou 5. Vai dar 6. Emprestou um daqui, 267 reais. Portanto, galera, ficou aqui a letra A, tá? Isso é uma questão também de concurso, né? Inclusive, teve um inscrito aí no nosso canal, o Alonso, né? Ele estava nos agradecendo pelas ajudas. Ele disse que ele conseguiu resolver essa questão aí por conta, né? Parabéns a ele. Eu aproveitei, né? E estou compartilhando aí essa questão com vocês, tá, galera? Então, é isso aí. Quero pedir para vocês curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar, né? Nós estamos ajudando muitas pessoas aí a passar em concurso público. Ajude nós aí também, né? Com o seu like, com o seu comentário, né? Isso ajuda muito. E eu peço para vocês se inscreverem no nosso grupo lá do Facebook. Vai lá na parte de grupos, pesquisa, matemática boa. Também aproveita, pesquisa aí a página nossa no Facebook, né? E curte ela, passa a seguir. São muitas coisas boas que tem lá para vocês. Para nós encerrarmos, vamos deixar um versículo bíblico, né? Aqui, sabendo, deixa eu colocar aqui o 78. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam, né? Então, existe um lado bom da pessoa ser tentada, né? Na verdade, nós temos que orar a Deus, né? Para ele nos livrar da tentação. Mas, assim, quem sofre, bem-aventurado o varão que sofre tentação, né? Se essa pessoa tiver, é claro aí, na presença do Senhor, né? Porque ele vai receber a coroa da vida quando ele vencer isso, né? O qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ser tentados, né? Mas nós temos que estar sempre orando a Deus para nos livrar daquela situação que fatalmente nós vamos cair. Mas todos nós, de certa forma, temos que passar por provas e tentações. E quando nós passamos por essas tentações, por essas provas, nós vencemos, né? Nós vamos receber a coroa da vida, né? Que é a salvação que Deus tem prometido, né? Essa bênção para todos aqueles que o amam. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.